Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, vamos aqui finalmente conhecer os jogos da PS Plus de agosto de 2020 Acabou de ser anunciado nesse momento, pelo menos eu descobri só agora né Deve ter, deixa eu ver aqui, acho que eles anunciaram É, foi agora mesmo, não tem nem 10 minutos, 10 minutos exatamente E é o seguinte, os dois jogos são Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered E você já vai poder baixar a partir do dia 4 de agosto E o outro jogo é Fall Guys Ultimate Knockout Esse aqui eu não conheço, Call of Duty eu não conhece né Você vai poder pegar gratuitamente Fall Guys Ultimate Knockout Vamos ver o que que é aqui ó Sobreviva a uma série de desafios hilários Até que apenas um sai vitorioso nesse party game online Colorido e divertido para até 60 pessoas Interessante, vamos ver aqui, eu vou passar aqui pra vocês o trailer Do lançamento desse jogo De repente pode ser que você queira jogar né Eu vou passar aqui pra vocês verem, vamos ver junto aqui Música 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 Então vimos aí o trailer game play Eu passei aqui pra vocês o trailer game play Desse Fall Guys Ultimate Knockout Eu achei bem maneiro, achei bem divertido Ele foi anunciado na E3 2019 E agora está gratuito na PS Plus de agosto de 2020 E o outro, não preciso nem falar pra vocês, vocês já conhecem A Call of Duty Modern Warfare Campaign Remastered Grátis a partir do dia 4 de agosto Você já pode baixar e se divertir com a galera Se esse vídeo foi útil pra você Se você baixou, jogou e gostou Especialmente do jogo que você não conhece né Deixa aqui o like Deixa um comentário também aí, Padawan Valeu, agradeço aí pela dica Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal se te ajudou Se inscreve, compartilha com a galera Manda no grupo do WhatsApp aí E compartilha no Twitter também Valeu, até o próximo vídeo Abraço Fui Música Música